E esse forte calor costuma ser combustível para queimadas, né Letícia? A cidade de Bonito, inclusive, está sofrendo com uma de grandes proporções. Desde quando os bombeiros estão trabalhando para controlar as chamas? Desde segunda-feira, Brown, os bombeiros estão empenhados apenas neste foco de incêndio em Bonito. Os esforços ainda estão concentrados em duas regiões onde esse incêndio foi registrado. Dois focos. Eles têm uma dificuldade por conta da falta de internet e também até mesmo a falta de comunicação ali entre esses brigadistas. Pela manhã, os bombeiros sobrevoaram essa região que foi atingida e, de acordo com as equipes que estão no local, pelo menos 357 hectares teriam sido consumidos já por conta dessas chamas. O Corpo de Bombeiros, inclusive, chegou a fazer um alerta pedindo para que as pessoas façam um comunicado para esses órgãos competentes se, por acaso, constatarem ali, verificarem qualquer região de foco de incêndio para evitar uma situação tão difícil, tão trágica como essa que eles estão tentando combater, como eu disse, desde segunda-feira, sem previsão, ainda para ser finalizada. Vamos acompanhar a entrevista com o Corpo de Bombeiros. Se a população puder estar contribuindo com essa informação, puder estar nos avisando, nós temos um militar de pronto atendimento que vai estar sempre 24 horas para ser acionado e aí, repassando essa informação, essa informação chega até a equipe de combate que é mais fácil para poder deslocar e iniciar esse... Durante o fim de semana, também durante a madrugada, os bombeiros trabalharam pelo mar mesmo, justamente para... pelo rio, desculpa, justamente para evitar que essas chamas se alastrassem de uma margem do rio para outra. Então, evitasse que a proporção ficasse ainda pior, justamente por conta dessa gravidade que eles enfrentam ali, com essa dificuldade de internet, diversas dificuldades que eles enfrentam para tentar combater essa situação. A causa desse incêndio teria sido por causa de um raio, Brown. Ok, vamos seguir acompanhando e na torcida, né, para que seja controlado o quanto antes esse incêndio. Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Uma boa noite.